Olá meninas, tudo bem com vocês? Meninas, olha que eu tô aqui na minha mão. Mas eu vou mostrar pra vocês, como tem bastante novatas aí no meu canal, eu vou estar fazendo tipo um vale a pena ver de novo. Vou estar mostrando pra vocês como que o meu esposo fez um nicho muito bonito lá na casa da minha filha e ficou muito lindo com uma gavetinha assim ó, gaveta simples de pia, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Mas vou pedir pra vocês se inscrevam no canal Dicas da Marília aqui de tudo um pouquinho. Então bora lá, vamos ver como é que ele fez. Uma simples gaveta de pia, né? A gente vai utilizar pra fazer o nicho. Meu esposo já tirou aqui as tampinhas, que era assim. Já acertou tudo, né? Esse lateral aqui com a serrinha. Tinta, esmalte sintético, platina. Platina, o que fala amor? Platina. Platina. Isso aqui é só pra não morfar as costas do nicho, não embolorar. Aí você aplica uma mão de tinta, ou duas que seja, pra ele na hora que ficar encostado na parede ele não manchar as costas, não embolorar. É, gente. Não importa a marca não. É, gente. Não importa o tempo. Olha aí gente, o resultado, que lindo que ficou Uma simples gaveta de pia que ia para o lixo Olha lá, dá pra você colocar porta-retratos Vazinhos de flores, livros Se for em quarto de crianças, brinquedo Olha a Sara dormindo, tirando aquele soninho gostoso Então vamos continuar sobre o nicho Olha só que legal também gente, essa ideia Foi quatro nichos que ele fez Esse nicho foi colocado no banheiro dela Onde dá pra ela colocar alguns produtos de beleza Gente, vocês viram que legal? Como dá pra aproveitar, né? Aquela gavetinha que amparou o lixo Estrago a pia Mas dá pra aproveitar a gavetinha ainda Ou da pia, ou do armário, ou do guarda-roupa Dá pra você estar fazendo lindos nichos, né? Até quarto de criança Você pode estar utilizando aquelas gavetas maiores Que é de guarda-roupa Pra estar colocando bichinha de pelúcia, né? Então tem várias ideias aí pra vocês Então eu sempre vou estar trazendo um vídeo aqui Vale a pena ver de novo Por causa das inscritas novatas Que não assistiram esses vídeos aí Tá bom meninas? Beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau